salve galera da crox games estamos juntos novamente para mais um vídeo eu sou o crox e hoje nós vamos de game club death jam batalha em nova york para mais um uma luta irada mais um episódio bom aí aqui tem umas parada que é bateria tal nessa coisa eu vou que realmente dá uma fortalecer do meu personagem tá galera deixa eu ver aqui eu vou terminar aqui ler moves assim não eu tenho uns movimentos que eu posso colocar tá mas é mais caro do que eu pensei tem um trick move ali olha na bola dele tem unsístimos de bola tudo cá e estou sem dinheiro estão sem dinheiro tem Zondave, muito bom também Arp Patrol, olha isso, tudo com movimento de Blaze mostrando aqui um pouquinho do jogo, o que você pode pegar mas tudo é muito caro aqui, bastante dinheiro não tenho dinheiro para pegar aqui, tem aqui para treinar como é que meu bicho é fraco para caramba então eu posso aumentar aqui a velocidade, a força de chute, a força de soco a força nas pegadas e também aumentar a potência do meu life para não perder muito life, vou aumentar aqui um pouquinho meu bicho está muito fraco, deixei um pouquinho mais forte, 600 beleza, dastei minha grana e agora nós vamos para mais um combate aqui, vamos aqui deixa eu ver, temos a foundation aqui, vamos no último que é o Omar Epps, vamos enfrentar o Omar hoje cara, esse carinha é forte né por isso que eu tive que dar uma fortalecida também no meu personagem senão eu levo pau né filho, não dá certo, não dá certo e aí é complicado vamos enfrentar ele, vamos descer a porrada nesse bicho porque vamos fechar esse foundation aí para a gente dar continuidade nossa história do jogo dele, vamos lá então é a galera aí, a galera do mal que fica batendo na gente aí do nada esse cara aí que leva, leva garrafa de cerveja, taca de bicho, sinuca, até uns braços de ferro eita, já me chegou chutando, já me chegou jogando no chão filho, toma aí um trachou o combozinho, jab direto, eita, pegamos chute, aí pega não um, ó, empurrando, rapaz, esses caras gostam muito, uuuuh miserável eles gostam muito de pegar e jogar na caixa, jogar na parede ali, pô, os caras só muito assim, ó, até que ele não é tão forte não, depois eu dei um quadro desse do meu personagem também, ele me deu uma melhorada, toma e chute, ó, defendeu, pegou o bastão, paradinho de ferro, toma, nocaute minha amiga, tomou ele uma ferrada, achou entortar a barra de ferro, nada como uma barra de ferro para matar um sujeito né, lá na cara dele, show de bola, realizamos mais uma batalha, né, acho que a gente termina o Foundation agora, então, espero vocês pro próximo episódio de Death Jam, pra mais lutas iradas, tamo junto, é nóis, é Crocs Games, valeu! .